Oi gente, tudo bem? Meu nome é Giovana Matos, sou proprietária da Gimatos Makeup, vou deixar o arroba pra vocês aqui na descrição. Eu trabalho com maquiagens e cosméticos e vamos lá, vou começar desde o começo pra vocês entenderem um pouquinho da minha história. Eu já vendia maquiagem quando eu conhecia a Sabrina, eu conheço a Sabrina através do Instagram, né? E eu gostava muito de acompanhar ela pelas dicas que ela dava, então assim, as dicas gratuitas dela no Instagram me ajudavam muito. Então, coisa que eu vendia, tipo, em 15 dias, com as dicas delas, com scripts que ela mandava gratuito, eu vendia em uma semana, em um dia. Então, tipo assim, ela mandava o script, eu montava, fazia o que ela falava mais ou menos ali, colocava pra rodar, meu, em um dia eu conseguia vender o que eu vendo em uma semana, em 15 dias. Então assim, pra mim era incrível. E a minha dúvida de comprar o curso era essa, e aí, compro, será que vai virar, será que não vai? Mas eu fiquei pensando, gente, é tanto depoimento legal, tanto depoimento bom, tanto depoimento pessoal falando que deu certo, porque pra mim não vai dar certo. Eu acho que assim, a gente só tem que colocar energia no que a gente tá fazendo. É igual ela fala, bota energia naquilo que cresce. Então eu pensei, eu tenho disposição pra mim colocar energia, vou fazer. Então eu comprei o curso, né? Na verdade, eu comprei em novembro, mas por conta da correria, de faculdade e tal, eu não consegui assistir ele inteiro. Eu assisti a parte da Black Friday, na verdade, em novembro ela disponibilizou pra gente um conteúdo sobre a Black Friday. Gente, foi muito bom, porque eu consegui estruturar uma campanha, eu consegui estruturar as minhas vendas, pra mim fazer uma Black Friday legal, pra mim conseguir fazer uma Black Friday lucrativa, né? Com rentabilidade e com uma campanha. Não só, ah, vou colocar a promoção porque tá na promoção, porque é Black Friday. Não, ela ensinou a montar uma campanha. E o que eu gostei muito do curso, muito, 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 que eu tô gostando, na verdade, do curso, é o quê? O curso não é só, ah, monte sua loja aqui, tá, tá, tá. Não, gente, ela dá base pra você desde o começo. Tudo, 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 coisa que você não vai imaginar. Tudo desde o começo, ela vai te dar base, vai te falar tudo certinho, os passos que você deve fazer, o que você não deve fazer. O que que tá certo aí, o que que não tá certo. Então, assim, é legal porque é interessante pra você que tá, que você quer começar, né? Que vai começar uma loja, pra você que já tem uma loja como eu já tinha. E tava pensando o que que eu ia fazer, como levar tráfego pra loja, como aumentar isso aí. Então, é muito, muito, muito interessante por causa disso. Por isso que eu gostei tanto do conteúdo, tô gostando bastante do conteúdo. E devagarzinho eu tô assistindo, colocando em prática. E vamos lá, vamos ver o que vai dar. E eu tenho certeza que se eu colocar energia, vai crescer muito, muito, muito. Gente, um beijo!